E aí galera, Lucas Dias na área pra trazer mais um vídeo de review de Jujutsu Kaisen, dessa vez do capítulo 142 do mangá. E rapaz, o capítulo de hoje foi só pancadaria, então fica aí comigo até o final pra você saber como que terminou esse capítulo. Mas antes de começar a te falar o que aconteceu nesse capítulo 142, eu quero pedir pra você se inscrever nesse canal, porque isso me ajuda demais a continuar produzindo um vídeo aqui pro YouTube. E além disso, também te ajuda porque quando eu lançar um vídeo, você vai receber uma notificação, então se inscreve aí, não esquece não, hein. Mas bom, o capítulo 142 mostra a continuação da luta entre o Jujutsu e o Naoya. O Naoya parte pra cima ali do Jujutsu utilizando sua alta velocidade, mas dessa vez o Jujutsu consegue acompanhar o Naoya. Só que ele não consegue ter um tempo de reação rápido o suficiente pra impedir o golpe do Naoya, e ele acaba sendo atingido novamente por esse xamã que é muito poderoso. Então a gente descobre qual foi o truque pro Jujutsu conseguir acompanhar o Naoya. O Jujutsu conseguiu concentrar o seu poder nos seus olhos, fazendo assim com que ele conseguisse perceber aonde que o Naoya ia atacar. Só que não basta perceber aonde o Naoya vai atacar, você tem que ser rápido o suficiente pra saber reagir. E o Jujutsu não conseguiu fazer isso, e por isso foi atingido pelo Naoya. Só que dessa vez, o Naoya utilizou uma arma especial pra atingir o Jujutsu, perfurando então a barriga dele ali, fazendo com que o Jujutsu sangre bastante. E aqui temos uma informação ali rápida que o Naoya deu, mas que é muito interessante. O Naoya constatou que o Jujutsu estava duro demais, e por isso mesmo tinha que usar uma arma pra derrotar o Jujutsu. Ou seja, o Jujutsu já estava usando aquela armadura que ele utilizou contra o Itadori, pra deixar o seu corpo mais duro, e então resistir aos golpes do Naoya. Mas bom, o Naoya sabe muito bem que o Jujutsu é um manipulador de sangue, e por isso ele consegue estancar muito facilmente o seu ferimento. Só que ele acredita que com isso ele não vai ter concentração suficiente pra usar a sua habilidade ali nos olhos, e conseguir então perceber a sua movimentação. E o Naoya está tão confiante que ele começa a conversar no meio da batalha, ao invés de tentar acabar de vez com o Jujutsu. Ele pede ali pro Jujutsu deixar só entre eles que ele utilizou uma arma, porque ele acha que é meio feio pra imagem dele utilizar uma arma contra um oponente que ele considera mais fraco. E ele menospreza os seus parentes por utilizarem armas e carregarem elas por todo lado. Então ele pede pra aquilo ali ficar escondido, tanto é que ele leva uma faquinha bem pequena com ele pra não ser notado por aí. E aqui tem outro fato interessante, que ele reclama que os seus parentes pegavam no pé do Toji, e que eles não tinham moral pra fazer isso porque eles carregavam armas também por aí. E essa é a segunda vez que o Naoya defende ali e elogia o Toji de certa forma. Não sabemos qual é a relação entre os dois, mas dada sua personalidade escrota, eu acho que isso pode até mesmo ser um xingamento para os seus outros parentes. Talvez pelo fato do Toji não ter poder e ainda ser mais forte do que seus outros parentes, talvez isso seja uma forma do Naoya xingar os seus outros parentes. Realmente não sabemos se eles têm alguma relação ou se o Naoya realmente gosta do Toji. Mas é interessante perceber porque é a segunda vez que o Naoya elogia o Toji de certa forma. Mas bom, depois do Naoya mostrar o seu desprezo para com seus irmãos, o Chozo não gosta nada disso e dá uma certa bronca ali nele. Fala que mesmo que um irmão mais velho erre, isso poderia servir de exemplo, e assim o seu irmão mais novo seguir um caminho diferente. Então seguindo a lógica do Chozo, o Naoya só é forte por causa dos erros e acertos dos seus irmãos mais velhos, ou dos seus parentes mais velhos. Isso deixa o Naoya putaço, até porque ele despreza bastante todos os seus outros parentes, por considerá-los mais fracos do que ele. E durante esse papo todo, o Chozo estava lá sangrando adoidado. O cara sangrou um rio de sangue ali, tanto é que deixou o Naoya embasbacado pela quantidade de sangue que foi derramado, e ainda assim o Chozo continuar em pé. E aqui temos uma informação que eleva o nível de poder do Chozo. A gente descobre que, pelo fato do Chozo ser um híbrido entre maldições e humanos, ele tem uma constituição física ali um pouco diferente, e ele não morre de hemorragia caso ele ainda tenha energia amaldiçoada. Isso porque ele consegue transformar sua energia em sangue. Isso é algo único e que eleva o poder do Chozo e muito. Porque, com certeza, um dos fatores mais limitantes dessa técnica é a quantidade de sangue que um ser humano pode perder. E nesse caso, o Chozo pode perder muito mais sangue, utilizar muito mais sangue em batalha, e ainda assim continuar em pé. Sendo assim, o Chozo usa ali um avalanche de sangue pra cima do Naoya, que tenta correr de qualquer forma. Enquanto isso, ele dispara sua flecha de sangue, que é basicamente sua técnica mais poderosa até então, se aproveitando da falta de visibilidade que o Naoya tinha. Mas mesmo assim, o Naoya consegue desviar por causa de sua técnica e velocidade que são muito altas. Ainda assim, utilizando sua boa habilidade de luta e utilizando aquele mar de sangue que estava indo em direção a Naoya, ele consegue acertar as pernas dele e deixar ali o sangue endurecido, diminuindo a velocidade do Naoya drasticamente. E ainda por cima, estando ali a uma distância e com seu golpe mais poderoso meio que carregado. Ou seja, checkmate contra o Naoya. Porém, apesar disso tudo, o Naoya não desiste e ele revela ali que com sua técnica, ele consegue traçar um movimento pré-determinado e com isso ainda ser rápido o suficiente pra conseguir desviar do golpe e acertar o Chozo mais uma vez. E é isso que ele tenta fazer, parte pra cima do Chozo. Porém, nesse momento, nós vemos um artifício do Chozo que é muito útil nessa batalha. E rapaz, o Chozo não para de nos surpreender. Nesse momento, ele utiliza uma técnica nova que ele vem treinando aí ao longo de sua vida que é a Supernova. Essa técnica, aparentemente, ela não causa tanto dano quanto aquela flecha de sangue que é direcionada. Mas o alcance dela é enorme. Basicamente, ele pega seu sangue e explode pra todo ou qualquer lado causando dano em uma área muito maior. Essa é uma técnica realmente muito útil contra o Naoya já que a especialidade dele é a velocidade. Então, com uma área de alcance muito maior do ataque dele é muito mais difícil pro Naoya desviar desse ataque. Logo, esse ataque surte efeito no Naoya o acerta em cheio e com isso ele cai no chão e agora é só o Chozo finalizar de vez o Naoya escroto. Mas antes disso, o Yuta surge arrastando o Itadori como se fosse um saco de lixo. E por trás do Chozo, ele só dá um tapa ali no pescoço dele e o Chozo cai inconsciente. E é assim que acaba o capítulo 142 do mangá de Jujutsu Kais. É, galera, o Yuta acabou com a brincadeira. Em dois segundos acabou com o Chozo ali. Realmente, a quantidade de energia amaldiçoada que o Yuta carrega é monstruosa e qualquer ataque dele faz um efeito devastador. Por isso que o Chozo caiu com um único golpe. Mas aqui tem algumas coisas que eu queria destacar. A primeira delas é a revelação do total poder ali do Chozo. Realmente, o Chozo nos surpreendeu. Essa técnica dele de transformar a energia amaldiçoada em sangue é algo incrível e que eleva em muito o poder do Chozo. Muita gente se esquece, mas o sangue do Chozo é envenenado. Ou seja, além dele ter uma técnica incrível que é a manipulação de sangue, esse sangue do Chozo é especial, é venenoso. E agora, ele praticamente podendo fabricar sangue à vontade, o Chozo eleva em muito o seu potencial. Não é à toa que ele conseguiu fazer aquela avalanche de sangue e foi graças a ela que ele conseguiu vencer o Naoya. Foi graças a essa avalanche de sangue que ele conseguiu aumentar a distância entre os dois e com isso dar tempo de fazer os seus golpes. Mas o ponto principal que eu quero trazer aqui é o fato do Yuta ainda não ter matado o Itadori. Veja bem, o Yuta foi designado para eliminar de vez o Itadori. Então, muito provavelmente, os velhinhos estavam esperando que ele decapitasse de uma só vez o Itadori no momento que o visse. E não foi isso que o Yuta fez. Ele deixou o Itadori inconsciente e está carregando ele por aí. Então, só isso já é um fato muito estranho. Além disso tudo, ainda tem o que aconteceu no mangá anterior em que o Sukuna percebeu alguma coisa e por isso não tomou ação nenhuma. O que deu para entender era que o Sukuna ia naquele momento agir de alguma forma. afinal, ele tem 15 dedos dele no corpo do Itadori. Então, não seria muito interessante para o Sukuna perder 15 dos seus 20 dedos. Seria uma perda de poder muito grande para ele. Porém, antes de tomar qualquer ação, o Sukuna percebeu alguma coisa, sorriu e ficou ali de boas. A conclusão que eu chego é que, como nada no exterior aconteceu, ou pode ter acontecido algo que o Itadori fez de alguma forma ou o próprio Yuta. Se você não viu o vídeo que eu falo da motivação do Yuta, eu vou deixar no card aqui em cima. Lá eu explico que faz muito sentido em Yuta querer matar o Itadori e faz muito sentido em Yuta querer salvar o Itadori. Então, o Yuta pode muito bem ter deixado o Itadori inconsciente de propósito a fim de querer mostrar ali o corpo para os velhinhos e depois ressuscitar, por exemplo. Eu não vejo muitas outras explicações além dessa. Se você tem uma teoria diferente do porquê que o Sukuna riu naquele momento e porquê que o Yuta ainda não matou o Itadori, deixa aqui nos comentários porque, na minha opinião, a única saída que eu vejo é que o Yuta ainda tem alguma empatia ou que ele quer salvar de vez o Itadori. Então, deixa aqui nos comentários se você tem uma opinião diferente porque, realmente, eu quero saber outras hipóteses que podem ser interessantes também. E bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. E, antes de terminar, eu quero falar para vocês sobre as minhas camisas. Essa daqui é do Megumi, mas tem outras lá na minha loja se você gosta de outros personagens. É uma loja só de Jujutsu Kaisen, então vai lá que eu aposto que você vai gostar. O link está aqui na descrição. No mais, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.